Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o meu canal, muito obrigado pela audiência, meu canal tem crescido a cada dia, gratidão mesmo para todos vocês, tá bom? Se você não me conhece, está chegando aqui a primeira vez, meu nome é Fabrício Viana, sou jornalista, blogueiro, autor LGBT premiado, tenho oito livros publicados, cinco com temática LGBT, vou deixar meu site aqui embaixo, se você tiver oportunidade, curiosidade, gostar de ler, dá uma olhada no meu site que tem muita coisa legal mesmo, tá bom? Inclusive, entre todos os meus livros que eu escrevi e publiquei, um dos livros que eu mais recomendo, a leitura, caso você goste de um romance, é o livro Teus, tá? Do Fogo à Busca de Si Mesmo, é um livro com 196 páginas, é um romance homoerótico, então tem drama, tem cenas de sexo, tem muita psicologia, enfim, tem a sinopse, site, como você comprar tanto a versão impressa quanto o digital, também no meu site, e lá também tem minhas redes sociais, tá certo? É só uma introduçãozinha básica, caso você nunca tenha ouvido falar no meu nome. No vídeo de hoje, como vocês sabem, estou aqui em Salvador, já tem 30 dias, estou trabalhando em home office e vim conhecer a cidade, que eu estou praticamente apaixonado, e aí resolvi gravar esse vídeo sobre a melhor sauna gay de Salvador. É, eu fui conhecer algumas saunas e vou falar pra vocês qual que é a melhor, ou melhor, vou falar pra vocês as três melhores saunas gays que eu conheci aqui em Salvador, mas vou falar pra vocês depois da vinheta do meu canal, só pra manter a tradição aqui do meu canal, tá bom? E já aproveita e se inscreve, porque vai ajudar bastante o canal a crescer cada vez mais. Então, roda a vinheta que a gente já fala as três principais saunas gays de Salvador. Bom, voltamos, e se você não deu ainda o like nesse vídeo, dá esse like, se inscreve no canal, eu falo aqui sobre poliamor, sobre homossexualidade, sobre relacionamento aberto, as pessoas que já me acompanham gostam das coisas que eu produzo, por isso que o canal tem crescido cada vez mais, e se você se inscrever, que não vai custar nada pra você, vai ajudar meu canal a crescer cada vez mais, tá bom? E agora, se você caiu aqui no meu canal, você realmente está procurando, né, uma recomendação de alguém pra dizer pra você qual que é a melhor sauna gay de Salvador. Vocês sabem que eu moro em São Paulo há muitos anos, e lá nós temos várias saunas, né? Nós temos saunas com garotos, saunas sem garotos, e no meu blog mesmo, uma das páginas mais visitadas é qual é a melhor sauna gay de São Paulo. Por isso que eu resolvi fazer também um vídeo aqui no meu YouTube da melhor sauna gay de Salvador. Fui conhecer algumas, como eu falei pra vocês, e entre as três principais, eu vou colocar nessa ordem que eu mais gostei, a primeira delas é, sem sombra de dúvidas, a Clube Rios. A Clube Rios, ela existe há mais de 20 anos aqui em Salvador, e ela possui, gente, um ambiente fantástico, tá? E eu fiquei realmente apaixonado pelo lugar, e ela realmente vem em primeiro lugar. Além dos prêmios que ela já recebeu, ela é uma sauna premiada aqui de Salvador, se você estiver procurando alguma sauna pra ir, pra conhecer, com certeza ela fica em primeiro lugar. Vou deixar o endereço dela aqui embaixo, o telefone, todos os dados aqui no vídeo, só que assim, tanto ela quanto as outras saunas que eu vou indicar nesse vídeo, antes de você ir, dá uma pesquisada no Google, vê se o telefone é o mesmo, vê se o valor é o mesmo, vê se as informações são as mesmas, porque a gente sabe que essas informações podem mudar, tá bom? Então eu tô gravando esse vídeo hoje, hoje as saunas existem, hoje elas têm todo um funcionamento muito bom, por isso que eu tô indicando, mas é bom vocês pesquisarem antes de ir, tá bom? Então em primeiro lugar, vá conhecer a sauna Clube Rios, ela é muito legal mesmo, tanto em estrutura, ela tem darkroom, tem quartos, tem área pra fumante, eles servem até um cafezinho no segundo andar, que olha, pra quem gosta de café, uma delícia, tem lanche, tem comida, tem tudo ali, tem também uma sala, que eu praticamente fiquei apaixonado também, que ela tem um home teacher, uma televisão, assim, de última tecnologia, e eu sou tarado por tecnologia, até minha sala mesmo de casa, eu tenho um home teacher, eu tenho TV 3D, e eles estão de parabéns, é a sala dos sonhos, e dá pra você namorar gostoso ali também, se você gostar de uma coisa mais pública. Então em primeiro lugar, é a sauna Clube Rios, vá conhecer. A segunda sauna aqui da lista vai ficar pra sauna Paradise, foi a segunda, inclusive, que eu fui conhecer também, é uma sauna muito boa, a estrutura dela também é fantástica, o público, diferente da Clube Rios, o público da Clube Rios é o povo mais bombadinho, mais jovem, e o da Paradise não, é o povo mais povo mesmo, né, é o jeito que a gente gosta, é o povo com barriguinha, é o povo com mais idade, então se você gosta de sexo com pessoas normais, não é só pessoa sarada, eu indico pra caramba a sauna Paradise, a estrutura dela também é muito bom, ela tem armário como a outra, ela tem o dark, tem a sauna seca, tem a sauna vapor, tem um monte de boy gostoso, então vale a pena conhecer, vou deixar também o endereço dela aqui embaixo, e assim como a outra, antes de conhecer, dá uma pesquisada na internet, verifica direitinho, porque realmente as coisas podem mudar de um dia pro outro, tá bom? Então confirma antes, mas vá conhecer a Paradise, fique em segundo lugar dessa lista. E a terceira e última da minha indicação fica a sauna Coliseu, foi uma das primeiras que eu fui conhecer aqui em Salvador, e também a estrutura dela é fantástica, né? Assim como as outras, tem sauna vapor, sauna seca, tem o cinemão lá dentro, tem uma pista de dança, que segundo os donos, eles vão começar a pensar em fazer balada também, então é uma sauna que vale a pena conhecer, vale a pena vocês irem conhecer, não somente a parte da sauna, mas também a parte de baladinha, que eles estão com essa pretensão também, tá bom? Então em terceiro lugar, vou deixar também o endereço dela aqui, fica a sauna Coliseu, vocês precisam conhecer a sauna Coliseu, não só a sauna, mas como também a baladinha, tá bom? Então fica aqui as minhas dicas, tem outras saunas aqui em Salvador, tem a sauna Fox, que tem garotos, se eu não me engano, e outras também, eu particularmente não sou muito fã de saunas com garotos, nada contra a profissão, tenho vários amigos que trabalham como garotos de programa, nada realmente contra, mas eu particularmente não gosto, tem gente que gosta, e aí quem gosta, vá nas outras, por isso que eu estou indicando para vocês, essas que não possuem aqui em Salvador, então se você conhece outro lugar, outra sauna, ou até mesmo lugares de pegação, aqui em Salvador, tem o Jardim de Alá, tem a vídeo, cabines de Salvador também, que não é sauna, mas também é um ambiente muito legal, para você namorar, paquerar, enfim, conhecer outras pessoas, vou gravar outro vídeo futuramente, mas assim, a princípio, essas são as minhas indicações de sauna gay em Salvador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva novamente no meu canal, conheça meu site, conheça meus livros, conheça outros vídeos aqui do meu canal, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima, para você clicar e depois assistir, que é sobre como criar conta no OnlyFans, muita gente está ganhando dinheiro com as suas fotos e vídeos íntimas, inclusive eu também tenho o OnlyFans, o pessoal está gostando para caramba, então se você não tem, e se você quiser criar conteúdo, nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, tem o passo a passo, tá bom? É só usar meu link de referenciado, e você também, quem sabe, pode ganhar um dinheiro este, então assim, fica aqui, eu vou encerrar o vídeo para não ficar mais longo, fica aqui meu beijão, se inscreve no meu canal, comenta aí se você gostou, se você já foi na Sauna Rios, se você já foi na Paradise, se você já foi no Coliseu, ou se você já foi em outro lugar que você gosta, comenta aqui, para a gente dividir essas informações também, tá bom? Então fica aqui meu beijão, e até o próximo vídeo, que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no meu canal, beijão, e até uma próxima. E aí E aí E aí